Olá, Quartona, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está se encontrando aqui para uma modalidade de leitura diferente, certo? Inclusive, a gente até já tinha trabalhado isso em um dos nossos primeiros encontros e eu expliquei para vocês, eu estive explicando para vocês enquanto a gente estava juntos sobre o porquê que essa modalidade de leitura é importante. Então, que modalidade de leitura é essa que eu estou falando? É a leitura de imagem. Por que é importante a gente fazer leitura de imagem? Antes de dizer, antes de voltar a dizer porquê, explicar porquê que é importante a gente treinar, a gente praticar a leitura de imagem, eu quero antes dizer para você, relembrar você que nós temos vários tipos de leituras diferentes. Nós temos a leitura comum, que é aquela que a gente utiliza para ler palavras escritas, tem livros, onde quer que tenha palavras escritas, como a gente está podendo ler aqui no título dessa aula. Leitura de imagem, a gente está fazendo uma leitura comum. É a leitura, é o tipo de leitura mais conhecido. Então, além da leitura de imagem, nós temos outros tipos de leituras também. Tem as pessoas que não conseguem enxergar e, devido a isso, não conseguem fazer essa leitura como a gente faz aqui. Então, elas fazem a leitura em braile, que é através do tato. Ela faz a leitura em alto relevo. São símbolos que são colocados nas folhas, nas páginas dos livros, das caixas. E essas pessoas que não conseguem enxergar eficientes visuais, eles precisam de um estudo para aprender como é que funciona essa leitura, para entender o que significa cada símbolo daquele que é sempre colocado em alto relevo, para que a leitura possa ser feita. Existe a leitura corporal, é um ramo da ciência que estuda o comportamento. E, geralmente, essa leitura corporal é feita através de comportamentos que a pessoa não tem consciência que está tendo. Muitos psicólogos utilizam, estudam para fazer esse tipo de leitura. Existem vários tipos de leituras, e uma delas, e um desses tipos de leitura, é a leitura de imagem. Muitas vezes, essa leitura de imagem é feita para meditação, para orações, ela é muito utilizada por pessoas que praticam religiões, por pessoas que têm crenças espirituais, como para meditação, como eu já havia falado para você. Mas ela não é utilizada apenas por pessoas religiosas, mas ela também é utilizada por pessoas que apreciam a arte, certo? Pessoas que apreciam a arte, e também pessoas que trabalham com a arte, né? A gente, inclusive, em uma das nossas aulas, das nossas últimas aulas de arte, a gente abordou o assunto dos quadros. E para que servem os quadros, né? Eles servem para... é uma forma de expressão. Assim como tem a música, tem a escrita, tem a dança, tem os quadros também, e eles são uma forma de expressão. Eles são uma forma de expressão, dependendo do estilo que o autor escolhe para realizar aquela pintura, para colocar naquela pintura, a gente vai poder ter uma interpretação do que ele quer dizer com aquele quadro. Inclusive, a gente, durante essa aula, a gente estudou, né? E eu trouxe um exemplo, um trechinho de um escrito de um desses artistas para mostrar como é que eles mesmos enxergam os trabalhos que eles fazem. Eles estão ali expressando o modo como eles enxergam o mundo e o modo como eles estão se sentindo naquele momento que está na mente deles. Então, a leitura de imagem, além dela ajudar a gente a interpretar pensamentos, sentimentos, ela também serve para trabalhar na gente a criatividade. Como eu já tinha explicado para você, a criatividade é tão necessária quanto tantas outras coisas que a gente considera como necessárias. Ela é tão necessária para a nossa inteligência e para a nossa vida o quanto o estudo é necessário para que a gente possa entender o mundo, a vida e as pessoas. Por que a criatividade é necessária? Porque a criatividade pode, inclusive, salvar vidas. Vamos lá. Para entender essa afirmação que eu acabo de fazer, pode parecer estranha. Como é que a criatividade pode salvar vidas? Vamos para um exemplo bem drástico. Vamos supor que uma pessoa, acontece um incêndio, acontece um incêndio e é importante que tem pessoas nesse local onde está acontecendo esse incêndio. Então, esse incêndio, esse fogo, ele está se espalhando bem rápido. Os bombeiros foram acionados, mas leva um tempo para que eles possam chegar ao local. Essas pessoas, quem está no local onde está acontecendo o incêndio, precisa fazer alguma coisa para salvar as pessoas ou para tentar conter essa chama ou pelo menos para não permitir que esse fogo se espalhe tão rápido quanto ele está tendo a tendência a se espalhar. Como é que essas pessoas vão poder reagir da forma certa? Como é que elas vão poder saber o que fazer? Nessa hora aí, a criatividade vai ter que falar alto, porque ela vai ter que pensar em alguma coisa. Ela vai ter que ter alguma ideia imediata de como agir para tentar salvar o maior número possível de pessoas, tentar pensar em alguma coisa. Então, esse é um exemplo de como a criatividade pode salvar a vida. Então, é importante que a gente trabalhe a nossa capacidade de criar, a nossa criatividade. E a leitura de imagem é um ótimo meio de trabalhar a nossa criatividade, de exercitar em nós a criatividade. Porque a gente contempla, a gente observa uma imagem dessa, e a gente pode falar várias coisas sobre... A gente pode tirar várias conclusões, a gente pode ter várias compreensões, dependendo de como é a nossa visão de mundo, de como é que a gente enxerga o mundo, de como é que a gente pensa, como é que a gente se sente. A gente pode criar várias teorias, várias histórias, baseadas em uma história, em uma imagem. A gente pode criar uma historinha olhando para essa imagem aqui. Então, vou utilizar as perguntas que tem aqui no livro de vocês, abaixo, logo abaixo dessa imagem aí. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu caderno de português, vai respondendo cada uma dessas perguntinhas aí. Você pode colocar aí a página, página 72, pode anotar a página, coloca a data, 14 de abril, língua portuguesa, e aí você pode ir respondendo essas perguntas. Descreva tudo o que você percebe na imagem. Você vai olhar essa imagem atentamente e vai descrever. O que é descrever, professora? Você vai dizer como é que essa imagem é, o que ela está mostrando aí, quais são as características, o que tem nessa imagem? Você vai dizer como é, como é a imagem que você está vendo. Vai olhar todos os detalhezinhos dessa imagem, tudo o que tem nela, né? Tipo, você pode colocar, você pode dizer quantas árvores tem, como é que essas árvores são, quantos cestos de lixo tem, quais são as cores, o que você acha que eles estão fazendo, quantas crianças tem, que lugar é esse, como é que está o céu, e por aí vai. Você pode observar uma infinidade de traços, de características dessa imagem aí e colocar na sua descrição. Dois, você já presenciou uma cena parecida com a que é representada na imagem? Você já viu alguma cena dessa? Se você já viu, você pode dizer, você vai dizer sim, né? Como foi? Você pode contar como foi. Você sabe o que significa ética? Você sabe o que significa ética? E você pode dizer o que você acha que é ética. Você acha que todas as pessoas que aparecem na imagem estão sendo éticas? Você acha que todas essas crianças aqui que estão nessa imagem, você acha que elas estão sendo éticas? Por que você acha isso? É importante dizer o porquê, explicar por que você acha isso, né? Então, vamos aqui para a nossa próxima imagem. Eu não coloquei o nome dessa pintura, mas é exatamente a mesma pintura que aparece no livro de vocês, na página 73. No livro de vocês, tem dizendo que imagem é essa. Tem uma legenda especificando como é o nome dessa pintura. Mas eu posso falar aqui para vocês, né? Como é o nome dessa pintura? Desembarque de Cabral em Porto Seguro, 1922. 1922 é a data que a pintura foi feita. Essa arte foi produzida. O que vocês estão vendo aqui, gente? Essa imagem aqui, ela também tem sido um assunto bem abordado nas nossas aulas de história. O que você está vendo nessa imagem aqui? Você pode utilizar algumas das perguntas que a gente fez na imagem anterior, na imagem que a gente estava olhando anteriormente, certo? E você pode descrever, né? Primeira pergunta. Descreva tudo o que você percebe na imagem. Você vai descrever tudo o que você está vendo nessa imagem aí, certo? O que mais? Bom, você vai descrever tudo o que você está vendo nessa imagem, tudo o que você está vendo nessa imagem, mas eu gostaria que você também fosse um pouco além. Que pensamentos essa imagem... Olhar para essa imagem despertou em você? Como você acha que foi esse dia? Porque pode ser que olhando essa imagem na sua mente, você imagine esse dia. O navio chegando, né? Impostando a margem do mar. E esses nativos aí reagindo, você pode até imaginar e dizer qual é a cena que vem à sua mente. Né? Então, atividade, gente, ela vai estar nas páginas, ó, leitura de imagem que a gente acabou de fazer, 72, 73, e a atividade mesmo está na página 74, além dessa parte, assim, dessas perguntas que eu pedi para você responder no caderno, certo? Além das perguntas que eu pedi para você responder no caderno, tem a página 74 do livro. Capriche nas suas respostas, né? Aí que você vai trabalhar a sua criatividade. É claro que você vai fazer, né? Você vai fazer o melhor que você puder, tá bom? Com certeza, se você caprichar o quanto você consegue, eu vou ficar feliz com a sua resposta. Vai ser muito bom. Mas o melhor que você puder dar, você dá nessas respostas, nessas descrições que a atividade da gente está pedindo para você fazer hoje, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que essa aula possa ter sido bem proveitosa para você. Um bom desempenho. Até o nosso próximo encontro. Mais tarde, né? Tchau! Tchau!